Iniciar respondendo justamente pelo período eleitoral, inclusive. Vivemos uma disputa muito acirrada. Eu penso que a disputa na democracia é importante. É a oportunidade, o período da campanha eleitoral, é a oportunidade das pessoas fazerem a avaliação, de fazerem suas escolhas, de poderem identificar perfil, propostas, compreensão de mundo, de vida, de sociedade que cada candidatura representa. No último período se conduziu esse processo de forma a justamente se construir um clima de ódio. Eu não queria chegar nesse chavão que tanto foi dito, mas assim... A famosa bipolarização, né? Exatamente, a bipolarização que joga para os extremos essa lógica do amor e ódio no polarizar. Isso não fez bem para a população brasileira. Nós sofremos muito a divisão. Ela prejudicou as famílias, inclusive. Quantas pessoas que acabaram ficando sem se falar. Uma ilustração típica disso é os grupos de WhatsApp da família, né? Quanta gente saiu fora, quanta gente deixou de falar, não dizia nem o famoso bom dia, o boa noite, por conta da questão da disputa eleitoral. Ah, porque eu sou de um lado, então eu sou adversário extremo do outro, eu não posso nem falar. Tchau. Tchau.